22 pessoas foram presas fazendo boca de urna na cidade do Rio de Janeiro E os garis tiveram muito trabalho na capital do estado Quem conta pra gente é o repórter Lucas Madureira Segundo a prefeitura, foram necessários pouco mais de 2.500 garis e agentes de limpeza urbana para dar conta do trabalho Algumas ruas ficaram repletas de centinhos de candidatos De acordo com a Conlurbe, só neste domingo foram removidas quase 130 toneladas de lixo no entorno das 46 zonas eleitorais da cidade A Força-Tarefa de Limpeza também contou com o apoio de pelo menos 13 caminhões-pipas para lavagem das ruas Já em relação aos crimes eleitorais, a Polícia Militar informou que durante esse dia de votação Pelo menos 22 pessoas foram detidas por boca de urna Em 14 ocorrências registradas em diferentes cidades do estado e aqui na capital fluminense Ao todo, 17 mil policiais militares reforçaram a segurança no entorno dos 4.800 locais de votação espalhados por todo o estado